Tá faltando somente o último square pra gente emendar, pra fazer a volta total do busto, tá bom? Eu coloquei o direito com o direito e trabalhei com o avesso pra fora o tempo inteiro. Vou fazer o ponto baixo aqui e agora a gente vai começar a emendar, tá? Esse square agora, que é o último de todos, a gente vai emendar na última carreira também, como os outros. Só que eu vou emendar de um lado e do outro também. Estou emendar desse lado aqui, como vocês estão vendo, né? Estou emendar ao máximo, deixar a costura pelo lado do avesso. Quer dizer, eu sou chata, eu sou cli-cli com algumas coisas, por exemplo, acabamentos e pontos e tudo mais. Eu sou chata, eu não nego isso a ninguém, eu sou chaterrima. Pra mim, acabamento e emenda de trabalho são coisas que deveriam ser invisíveis, sabe? Você só vê que ficou bem feito, mas se você não conseguir saber onde a peça foi emendada, eu sou chata mesmo, eu estou fazendo uma coisa assim. E é uma coisa que quando eu trabalho na miniatura, é pior ainda, porque no tamanho real você consegue disfarçar algumas coisas. Mas no tamanho real, na miniatura, você não consegue disfarçar. Tem muita coisa que você passa desapercebido, passa direto, né? Algumas coisas que vão passando direto aí, pra você não consegue fazer. Então, no meu caso, eu estou sempre tentando ao máximo, fazer aqui a miniatura de forma que fique invisível qualquer tipo de ponto de linha. Ou pra cinco meses que eu passei aqui do nada, que eu nem sabia que ele existia. E esse aqui agora, ah, tá, tá, peraí, peraí. O ponto fugiu, a linha fugiu, sumiu tudo, Jesus. Bom, aqui, puxa pra cá, prendo aqui, volta, vem pra cá, vem aqui no espaço, ponto baixíssimo, correntinha. Eu vou fazer essa parte de cima agora. Um, dois, todos os pontos eu trabalho, tá? Calor, Senhor, tem uma paixão. Tá quente, viu, meu povo? Um, dois. Vou trabalhando aqui, ó. Só um segundo. Pronto, cheguei no ponto da gente fechar a nossa, nosso vestido, tá? Coleta o nosso vestido. Pra fazer a correntinha daqui, vou vir na outra extremidade. Vou fechar aqui com um ponto baixo. E aí, agora é o problema, porque a gente vai ter que trabalhar pelo avesso. Por quê? Porque eu não quero que a costura do ponto baixo, aqui da carreira, vai ficar pro lado de fora. Então, eu vou ter que fazer sempre da mesma forma, tá bom? E aí, é só trabalhar agora. Aqui pra frente, já pode trabalhar o corpo do vestido. Eu tô com a impressão que esse vestido vai caber umas duas daquela boneca. Mas fazer o quê? Né? Então, a gente vai ter que trabalhar... Na mesma forma. O tempo inteiro. Ai, calma, Jesus amado. Gente, hoje tá quente pra caçamba aqui, viu? Chegando aqui. A gente vai terminar essa volta e a gente vai trabalhar o parão de pontos que vai fazer o corpo do nosso... Do nosso vestido. São os parões de pontos. Ah, mas e a cava e as mangas? Calma, cava e mangas a gente vai fazer ainda. Só que as cavas e as mangas do nosso vestido, a gente vai trabalhar aqui. Como eu falei pra vocês, na minha peça não cabe colocar quatro squares, né? Ou, desculpa, três squares na frente e três nas costas. Minha peça é pequena, então o que eu vou fazer? Vou trabalhar aqui, ó. Agora eu viro pro lado direito. E agora eu vou separar as minhas nesgas. A gente vai trabalhar o corpo do nosso vestido. Ou a saia do vestido, certo? Ah, o importante é que a gente tem que lembrar quantas nesgas eu vou querer. Então, essa base aqui do meu trabalho já vai ser a base também das minhas... Os pontos que eu vou utilizar, né? Então, vambora. Ah, minha coluna está lando, minha coluna está lando, está lando, está lando. Claro que sim. Sempre. Vou fazer três correntinhas pra subir, que é o meu primeiro ponto alto. E aí, eu vou fazer um ponto alto aqui no ponto seguinte. Essa minha primeira volta, eu vou fazer com três pontos. Você pode colocar quatro, cinco, ou o tanto de pontos que você achar que é necessário nela. Vou fazer duas correntinhas. Você pode ou não pular. Eu vou pular, porque a minha primeira carreira... Como ela ainda vai estar dentro da minha cintura, eu não vou me preocupar com isso. Duas, duas, três, quatro. Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vou pular novamente dois pontos de base. E aí, eu vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira. Você pode colocar aqui, separando entre um e outro, o leque, o Vzinho, ou simplesmente as correntinhas, como eu estou fazendo. Tá? Eu não vou olhar já já qual que é o ponto que eu vou usar pra separar. Puxar a linha. Então, se terminei a volta, finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Três correntinhas pra subir. A gente vai trabalhar aquele aumento de forma sequenciada. Aumento sempre no primeiro e no último ponto. Tá bom? E aí, eu vou trabalhar toda a minha saia. Quantas carreiras? O tanto de carreira que você tiver vontade de fazer. Quantos pontos? O tanto de pontos que você tiver vontade de fazer. Tá bom? O que eu vou fazer com duas correntinhas, novamente, eu vou colocar pra cá. Primeiro ponto, eu faço dois pontos no mesmo ponto da minha base. Um ponto pra cada um dos meus outros dois pontos da frente. Lembrando que eu coloquei dois pontos porque minha peça é pequena. Se você estiver fazendo uma peça de tamanho real, uma peça maior, pode colocar quantos pontos você tiver vontade de fazer. Tá joia? Não há uma regra. Tá? Não há uma regra. Tá bom? Só se a gente fazer aí, ó. Um, dois. Um ponto pra cada ponto. Um, dois. Duas correntinhas. Não há uma regra obrigatória que te liga quantos pontos você tem que colocar. Outra coisa. Aqui eu tô colocando correntinha porque a minha peça é muito pequena. Mas você pode colocar aqui no meio vezinho, ponto em relevo, leque mesmo, que você preferir. Porém, o princípio básico de você trabalhar vai ser esse aqui. Os aumentos são nas carreiras de ponto alto, tá? E nos espaços não tem ponto alto. E onde você não trabalha com ponto alto. Você vai trabalhar como você... Você vai fazer como você achar melhor. Eu tô fazendo correntinha. Você pode fazer com leque, com vizinho, como eu falei, à vontade. O comprimento do vestido também que vai determinar é você. Tá? Esse é um vestido que não é muito econômico. É um vestido que vai gastar bastante material. Bastante tempo também de confecção. E esse vai de coração que vocês consigam entender e praticar o processo. Tá bom? Eu acredito que talvez ainda faça mais um vídeo. Talvez eu faça mais um vídeo pra vocês aí fazendo a manga, fazendo tudo. Que... Assim, fazer a manga não é tão difícil. Mas pra gente vai trabalhar porque eu vou ter que fazer o ombro. No meu caso aqui, eu vou ter que fazer o ombro de uma forma diferente. Na minha peça não cabe o ombro. Na minha peça é bem pequena. E eu preciso realmente... Trabalhar um ponto pra cada ponto aqui, ó. Eu preciso realmente caber minha mão aqui dentro. Então, dá uma adaptadinha ali no pescoço, no decote, nos ombros e tudo. Pra trazer pra vocês aí. Tá joia? De forma que fique mais simples. Porém, o básico do corpo do vestido é esse. Agora sim. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.